E daí o Felipe, não, o Felipe já me vê todo dia, mas tu nunca me viu nu não, né? Deixa eu tirar a frente da câmera, na viagem a gente tomava banjo. Ah é? Ele deixava com o sabonete, ele deixava só o sabonete líquido que demora mais pra eu pegar. Vou começar o vídeo de hoje fazendo um pedido e conversando com vocês, tá? Então não vai ter o iiii, não vai ter não, tá rapaziada? Seguinte, vens, eu sempre fui um cara que passou uma visão muito boa pra vocês. E agradeço demais todo o respeito e carinho que eu tenho. E aconteceu, há uns dias atrás aí, uma discussão boba que envolveu o Eduardo Corrêa, o Gogo Nod, o Jason, etc. E aí eu vou falar pra vocês e queria que vocês entendessem do fundo do coração, beleza? Sou um cara que nem liga pra porra de treta, de vilda, essas porra todas. Eu quero que se foda tudo. Sendo que, quando você conhece as pessoas envolvidas, né? E você tem um carinho e respeito, você fica naquele, né? Porra, tá errado isso, tá errado. Eu conheço demais o Gogo Nod, liguei pra ele, a gente conversou meia hora. Conversei bastante com o Corrêa, cara. E essa resenha toda dos dois é apenas um mal interpretado, tá ligado? É uma mal interpretação, tá ligado? O Corrêa é o maior atleta do Brasil até hoje, né? O multicampeão, etc. Sendo que ele é antigo, cara. Ele é velho mesmo, tá ligado? E muitas vezes ele não sabe se expressar pelo jeito dele, mas as pessoas podem achar uma coisa e não é. Eu digo isso por experiência própria, rapaziada. Eu convivo com o cara. Quando você tá na fama, todo mundo é seu amigo, cara. Todo mundo grava vídeo, você é foda, tá tal. Quando você não tá batendo ali 100 mil viu vídeo por... 100 mil viu por vídeo, etc, etc. As pessoas lhe ignoram, lhe menosprezam, falam mal de você. E por aí vai. A vida da internet é isso, tá? A vida da internet é isso. Por isso que muita gente fica maluca, rapaziada, tá ligado? Eu, graças a Deus, sou um cara brifado com isso. Sempre caguei muito pra essas porra. Quero que esse pessoal se lasque mesmo. E que eu vim pedir aqui a vocês... Ou eu tô indo gravar a avaliação com a Edalto Correia. Aqui. Eu queria pedir a vocês o máximo de respeito nos comentários. E queria pedir, além mais, de mandar mensagem positiva pro cara. Porque, meu, pelo má interpretação, uma palavra equivocada, todo mundo, essas pessoas da internet... Essas pessoas não, generalizando não, né? Mas tem gente que é o famoso hater, né? Que quer ver qualquer coisa pra ir falar merda que sou o caramba do cara. Cara, envolver filha, envolver mulher de um bagulho que não tem nada a ver. Não é nada deles, nem discutiram nada de grave. É uma coisa boba. Coisa boba. Eu digo isso pra você por que eu tô falando isso. Cara, o Edalto Correia abriu as portas pra mim. Eu tava numa fase horrorosa da minha vida. Onde eu não queria gravar. Ele, o Júlio Balestrinho. E todo mundo aqui de Floripa, quando eu tava aqui, abriu as portas pra mim. E se eu tô gravando os vídeos hoje, é por causa dessa rapaziada. Tá? Então, o Edalto Correia, eu converso com ele pessoalmente. Sei o carinho que ele tem pelos seguidores dele. Pela história que ele fez no esporte. Por tudo. Um pai de família. Um cara extremamente do bem. Rapaziada, você sente quando o cara é do coração do bom. Como é que fala? Coração bom não. Bom coração é o que, Igor? Coração bom. Quando o cara tem aura boa, tá ligado? Quando o cara é do bem. Quando o cara é do bem. E ele é esse cara, mãe. Tá ligado? Ele é esse cara. O jeito dele que parece um monstro. Mas não. Ele tem um coração enorme. E tá fazendo minha preparação. Abriu as portas pra mim por N coisas. E eu tô vendo, cara. Muita gente discutindo. E mandando muita mensagem negativa pro cara, cara. Envolvendo filho. Envolvendo mulher. Por um... Uma... Uma opinião, tá ligado? Que um... Aí o outro quer hype. Aí as pessoas querem pegar uma situação de treta pra ganhar... É... Viu. Aí começa a falar mal de não sei o que lá. E todo mundo, cara. Durante a vida. Durante as coisas. Você... Faz um comentário indevido. Ou tem uma interpretação errónea. Quem nunca errou, velho? Quem nunca errou? Tem muita gente que é em coisas aí gritantes. Exorbitantes. E a galera... Beleza. Então é isso. Mais empatia. Tá? Mais amor no coração. Vamos ter respeito pelo próximo. Colocar no lugar do outro também. Tá? Conversei já com o Gorgonoide, cara. O Gorgonoide respeita demais ele. Tá? Até falei com os dois aí pra eles fazerem o vídeo. E deixar tudo alinhado, né? Tirar esse mal-entendido, né? Que são duas pessoas maravilhosas. O Gorgonoide é pai de família. Tá indo muito bem na criação de conteúdo. Fazendo informação. Eu, particularmente, assisto as vídeos do Gorgonoide todas as vidas. Não sei quando aparece umas almas cebosas. Que ele posta na thumb lá. Que eu quero que se lasque também. Vim aqui pedir no fundo do coração da thumb, rapaziada. Vocês aí. Nenhum momento aí. Falar qualquer besteira. Tá? Dele. Eu sei que muita gente leva na brincadeira. E acha que... Ah, tô só brincando. Mas essa brincadeira machuca as pessoas. Né? E isso influencia demais no vida. No dia a dia e por aí vai. Tá, Mês? Então, ó. Aqui, Mês. Eu tô na vibe muito boa. Só energia positiva. Tô me preparando pro campeonato. Tô do lado das melhores pessoas possíveis. E só quero energia positiva aqui, tá? A alma cebosa que vem digitar aí. Vai tomar bloco do canal. E que se foda. E serve de reflexão. Isso pra tua vida ser um nojento horroroso. Nem conhece ninguém. Fica criticando e falando. Bosta que são caralho. Arrombado. Agora eu filtei também. Agora eu não tenho mais good vibe nessa porra, não. Tá? Fechou? Conto com vocês. Estrada aquele like. Estamos indo agora fazer avaliação com o Eduardo Correia. Eu tô fudido. E ele é... Agora com esse negócio de analista, né? De shape e tal. Não vai passar a mão na cabeça, não. Não. Agora quem se fodeu foi eu. Porque agora não vai ter meio termo, não. Porque ele é de ela chibacada, hein? Ué. Não, pera. Então estrala aquele like. Compartilha. Estamos chegando atrasados já. Já quero ver a cara dele, tá? Já tomei preto. Estou aceleradíssimo. E é isso, rapaziada. Só vamos. Só bora. Lembrando que agora começou a reta mesmo. De campeonato, então. Vou mandar dois vídeos por dia, tá? Eu tô querendo mandar três. Ah! Boa! Rapaziada, você conhece um editor? Tá aqui o e-mail. O editor bota aqui embaixo. Você que tá editando, ó. Ajuda pra você. Equipe. Equipe. 2K. Tá? Arroba. Jeff2k.com.br Manda e-mail. Bonitinho sua alma horrorosa. Boca de sacola. Manda um portfólio. Ah, eu fiz isso, isso, aquilo outro. Ah, nunca trabalhei. Mas quero oportunidades. Ah, foda-se. Ah, 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 ah. Manda direitinho aí que a gente tá contratando. Eu quero dez editores. Que eu quero postar três vídeos por dia em dois canais. Tá? Voltando. Editores, tá? Editores. Não, mas se tiver outro cargo aí, pode mandar também, tá? Um cameraman bom? É bom. É, eu preciso mandar em alguém. Fechou, velho? Estrada lá que estamos chegando aí no berg atrasado. É isso, só bora. Mais um vídeo só pra vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer é falar que eu fiz ambição e que tô fraco. É, entendeu? Tá? A gente já vai direto gravar, Léo chegou junto aqui também, ó. Tu veio voado, foi acelerando, eu vim bem devagarinho. Achei que tu ia vim de ré. Tava na frente. Quem tava na frente? Eu. De mim? Como é que eu cheguei primeiro? Ué. Chegou primeiro sim. Ali, ó. O piloto de fuga ali. Tá. Tava ouvindo de longe, então a primeira coisa que tu vai falar é que o Léo te levou pra fazer. Tem nem perigo, Léo. Aquele teu carro, aquele teu carro, eu quero um X1 e eu vou de ré. Tá bom. De ré. De ré. A primeira coisa que você vai fazer, então, é falar pro Correia. O oitavo jaguá que eu tenho. Quer apostar? Não ganha não? Que isso. Vamos apostar então? Uxi. Quer botar o que na pista pra perder? Vamos botar os carros? Vamos botar os carros? Não. Não, vamos colocar os carros. Não, tá bom. Aí quem? Pra que você quer saber cavalo? Você não sabe? Mas é nessa parte que a gente desenrola. Não tem cavalo não, é touro. 280, 280, só nós roda. Tá ferrado aí. 280, só nós roda. Olha aqui, ó. A primeira regra que você não sabe lá de casa que eu vou fazer. 44 centímetros de braço, não tomo ele. Você falou que era 45. É, porque eu acho que eu tô com 44. Então, ó. A carro jude, rapaziada. É que vai ter avaliação com o grande Eduardo Corrêa. Esse cara aqui hoje já foi... Avaliação não. Eu vou mostrar o meu shape incrível pra ele. Pra ele só elogiar. Ele vai também pra avaliar. Não, é elogiar. É uma espécie de avaliação, correto? O que é avaliar? Avaliar é quando você está disposto a ser avaliado. Eu não estou disposto a ser avaliado. Mesmo que você não é disposto a ser avaliado, não muda o fato que ele está te avaliando. Ih, rapaz. Pensa nisso, meu garoto. Não. Mas se eu tenho direito, a imagem é minha. Eu não quero ser avaliado. Como é que vai avaliar? Pô, você não queria andar na chuva. Eu com a opinião. Você não queria andar na chuva. Você consegue controlar não chover lá fora? Mas você consegue ficar aqui dentro. Você não consegue ter a chuva de cair. É, faz... Rapaziada, seguinte. Organizamos aqui. Olha a cara do Edu como ele está. Eduzão aí vai me avaliar hoje, tá? E logicamente, né? Eu estou preocupado com o feedback. É que o Felipe está aqui para dizer e apontar o que a gente vai fazer daqui para o campeonato, tá? A gente estava aqui conversando antes, então, rapaziada, tem pouco tempo, né? Eu perdi aí, eu acho que umas duas semanas. Fui hoje no método, fiz os exames e tal. E é isso. Tá, quanto tempo falta para a competição? 140 dias. Não. Semanas é isso? Nem menos agora. Quantas semanas aí? Não. Falta 134 dias. 134 dias. 19 semanas por aí? É isso? É. É um tempo razoável, né? É. Mas não dá para perder mais semanas. Tá. Deixou. Vamos lá, então. Vamos embora, você é muito meme meu. Estrala aquele like. Vamos lá ver o que é que está de horrível, se eu realmente melhorei. Você não tem o Google para me ajudar, né? Vou ter que ser sincerão, 100% só assim. Por favor, por favor. E daí o Felipe, não. O Felipe já me vê todo dia, mas... Ah, tu nunca me viu nu, não, né? Eu vou ensinar a frente da câmera. Na viagem a gente tomar banjo. Ah, é? Ele deixava com o sabonete. E ele deixava só o sabonete líquido, que demora mais para pegar. Sabonete líquido. Como é que ele chantava o sabonete líquido? Não, chefe, não vou comprar com barra dele, não. O líquido é o menor. Deu. Não ficava lá, tipo... Chutar uma porra, eu vou ficar calado. Vou ficar calado. Vamos nessa, rapazinha. Cara, o Leo é a pessoa que mais conversa na vida. Porra, faz meia hora que a gente está esperando. Olha aqui. Com o que eu estou conversando? Estou aprendendo. Estou absorvendo da fonte. O cara está sendo educado, porra. Não dá. Não dá. Eu tenho condições. Eu não quero mais fazer essa porra. Foi mal, foi. Foi mal. Tinha trabalhado. Ah, eu não quero mais fazer essa porra. Eu não quero mais essa porra. Rapaziada, é o seguinte, então vamos lá. Ah, não temos o que falar, não. Não temos o que falar. A gente vai mostrar o teu físico, cara. Fala com o físico, fala o físico. Tá metendo esse mimbio? É, porque ele está enrolando, porque ele não quer mostrar a vergonha que ele vai passar. Mostra só que eu conheço. Eu não tenho vergonha de quem eu sou, não. O que ele está falando tanto e não mostra o shape logo? Tu acha que eu sou o Duque chegando e não estou treinando há oito meses, porra? Ai, ai. Isso é o que? Mentindo. Mentiroso. Por que? Por que? Por que ele está mentindo? O cara extremamente inseguro. Se o saco não estou treinando. Ah, meu Deus está na última, cara. Está tomando o pulo. Levanta, está falando muito. Calma, vamos lá. Vamos lá. Vamos explicar. Não, eu tenho que explicar para o rapaziada. O meu conteúdo aqui não é esse conteúdo que vocês viram aí. Ah, deixa eu te explico então. O chefe tem uma competição daqui a 19 semanas. Ele viajou, ele fugiu de mim durante quase um mês. E finalmente eu consegui, porque ele falou que ia viajar e que ia me organizar uma vez por semana. Foi. E aí ele sumiu. E depois de seis semanas a gente conseguiu finalmente trazer ele para essa sala aqui. Quer que eu fale a verdade? Eu desisti, não tive coragem de falar. Voltei. Retornou? Retomei, desisti de novo mais uma vez. E daí voltei, estou aqui. Agora firmei forte. E agora tu vai ser... Julgado. Julgado. Por esse povo aqui dos especialistas aqui, olha. Ele que eu nem sei o que ele faz. Esse cara está sempre por aqui, cara. Ele que eu nem sei o que ele faz, tá ligado? Ele está um mês por dentro comigo, mas eu não sei nem quem ele é. Esse é o mágico. Esse aqui, que sente frio em qualquer lugar. Com três blusas. E o cara que ele falou que ele não é metrosexual. Ah, não. Eu não vejo o que sou. Ele não é. Ele não é. É o cara mais bem cuidado que eu conheço. Pô, mas tu também. Eu sou, mas eu sou. É que assim, a diferença é que tu é feio, tá ligado? Eu sou feio agora, porque as vítimas do BCA e a vitamina me fez assim, mas eu era bonito. Por isso que eu não vou tomar mais nada. Aqui não fui dar uma paração nada de BCA. Eu queria saber o que é que tem filho heterossexual, porque tu quer me chamar de bonito, chamar... Vamos, chega logo o dinheiro do bonito meu ovo. Você é arrumado. Ó, próximo vídeo a gente fala da sua beleza. Tá bom. Tá, vamos lá, gente. O que é que você pode falar? É, tá rolando, Filipe. Calma, calma aí. Vamos lá. Ó, eu desisti realmente, tava na evolução muito constante. Desisti uma semana. Desistiu, né? Desisti. Desisti, lesonei o joelho. Aí eu não segui dieta durante a semana, foda-se. Mas aí... Não, não é que ele desistiu. Desistiu, tem velho de falar, né? Eu vou botar uma câmera naquela casa lá, velho. É, qual? Eu também não tô seguindo. Na tua, Chico. Não. Olá, quando tu foi embora, eu desisti, rapaz. Quando tu voltou, aqueles cinco dias lá, eu desisti. Ah, a gente tinha sido com a do joelho. Não, quando o Filipe foi embora, porque ele tinha que vir. E daí eu tinha que fazer as obrigações da Rival lá no evento, fudindo com o joelho. Eu digo, porra, aqui não vou competir mais. Acabou. Aí as minhas amigas estavam lá, aproveitei o combo. Isso é verdade, eu tava lá. Não, mas não é que ele desistiu. O Javi tem esse negócio de ele é muito... Eu desisti. De uma hora pra outra, ele decide, decide. Volta ou não volta. É assim. Eu vou gravar um vídeo. Daí no outro dia, não, eu vou gravar três. Ah, não vou gravar ninguém. Não, eu vou gravar vídeo, eu não quero gravar mais nada. É assim mesmo. Quem tá perto, se não entender, meu amigo, fuda. A gente podia montar um grupo de autoajuda, porque cada um precisa de uma coisa aqui, né? Tá todo mundo ferrado a cabeça. Eu preciso! Olha o Kuga, passou dois meses pra mim fazer o desamulão, chegou a brigar. Eu fiz o quê? O Kuga. A gente só não precisa desistir, todo mundo na mesma hora. É, porra. Porque esse cara não desiste num momento diferente, tá super certo. É, cada um você ajuda. Obrigado, vamos lá. Então, eu estou com 88 quilos, seguindo a dieta há uma semana. Você vai ver, aí tu me quebra, velho. Não, eu tô seguindo a dieta, porra. Há uma semana, o cara tá seguindo há 10 semanas, tá ligado? Mas tá vendo? Não, eu vomito e pra quê? Não sou tu não, que treina... Tu não tá mentindo pra mim, tá mentindo pra ti mesmo. Pra mim, é, 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 é que eu sei. Ó, para de falar que eu tô mentindo, senão o pessoal vai acreditar. O que você tá? Ó, o problema é o rujo, cara. O pessoal vai acreditar, não tô mentindo, senão vai acreditar que rugiu essa passão, velho. Vamos lá. O que é isso? Tá gripado? Gripou, gripou, gripou. Pô, tá ligado. Eu não sei qual que é que eu ganhei mais, é Classic ou Mesh? É Bikini. Bikini Fitness. Mesh Bikini? Eu vou baixar isso aqui, porque as pernas não estão precisando de treinar. Não, não, levanta, levanta pra machucar o céu, avaliar a proporção. Não, mas a minha as pernas não, tá ligado que agora o Jekyll do Mesh Zick mudaram. Sim, ajudou, né? Ajudou, só que eles deixaram bem claro que eles vão continuar avaliando a proporção do físico, tá? Então, não adianta chegar lá com o tronco gigante, sem perna, sem panturrilha, porque eles vão avaliar o shape como um todo, sabe? No geral. É. O Correio, quando você vai fazer uma avaliação, você vai achar a questão da bermuda, eles vão avaliar a proporção com a bermuda, mas a largura da bermuda não é diferenciada de atleta pra atleta? Como é que eles vão avaliar a proporção assim? Cara, eu não tenho certeza se vai haver uma padronização da bermuda. Até porque eu acho que nem saiu ainda a tabela com... Mas os atletas que têm a perna um pouco maior e mais proporcional ao tronco, eles optam por usar uma bermuda um pouco mais justa que marca, porque dá o frame, entendeu? Não dá, eles não avaliam os cortes porque não aparece, mas com certeza dá pra ver o frame. E assim, cara, dá pra avaliar a perna mesmo com a bermuda, porque tu consegue ver o vasto medial, o vasto lateral, tu consegue avaliar a panturrilha. Posterior tudo, né, cara? Então, assim, dá pra ver quando o cara não tem nada de pele e panturrilha, sabe? Ou quando o cara realmente faz treino. Assim, olhando já, só batendo o olho assim, só de cara já, eu consigo ver que tu tá maior do que da última vez, tá maior. Tu tava, querendo ou não, tu desistiu ali, tu falou na semana, mas tu tá se mantendo treinando, tá se mantendo se alimentando, parte hormonal tá em dia, tá cuidando, então assim, faz cardio. Então, por mais que ele desandou, ele aumentou da última avaliação que eu fiz dele, porque no início ele tava começando, assim, ele tava até sem nada de dieta, nada. Então, ele, pelo menos ele já tá maior, já respondeu, isso é interessante, porque o chefe responde muito rápido ao estímulo do treino e tudo, sabe? Então, assim, ele tá maior, talvez ele poderia tá com uma densidade um pouquinho melhor, já poderia crescer com um pouco mais qualidade com densidade, é inegável que ele tá maior, talvez não na condição que ele poderia tá, mas também não é nenhuma tragédia, porque a gente tá 19 semanas da competição. Então, ganhar massa muscular, na minha opinião agora, comparado ao ganho de gordura, é mais importante a massa muscular, mesmo que venha acompanhado de um pouco de gordura, entendeu? Então, assim, dos males o menor, tu tá maior, teu braço tá maior, teus ombros tão maiores, isso faz com que teu peito ainda seja a parte deficiente, porque tu aumentou muito os ombros e os braços, mesmo sendo a tua prioridade, como tu tem facilidade em ganhar aqui, teu peito ele não vai se destacar, mas tem que continuar amarretando o peito, principalmente nessa parte superior, né? É o que eu tô mandando. Vocês têm feito bastante, eu tenho visto. Deixa eu ver de costas. Isso tem, como eu falo, agora, a gente pode falar, 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 a gente viu isso, cara, ele é um dobrado, por causa, por conta de pose, esqueceram de pose. Cara, assim, ó, comparado à última avaliação, ele tá maior, ele tá mais largo, ele tá mais largo de costas, não, ele tá mais largo, realmente ele aumentou a espessura da dorsal dele, cara, os detalhes, principalmente de costas, eles aparecem mais da metade da preparação em diante, então, como eu falei, ele poderia estar com as costas um pouco mais espessas e um pouco mais densidade, é isso, se ele tivesse mantido o plano, como ele sai e entra, mas é negável que ele tem treinado bastante costas e tem aumentado o tamanho. O que eu posso avaliar, da última vez que eu te vi de hoje, é que tu tá maior, só que poderia estar melhor. Eu perdi qualidade ali, assim, porque eu tava muito seco, eu tava agoniado, porque, tipo, eu tava meio que muito seco. Cara, 19 semanas da competição, eu não acho que a preocupação agora é gordura, o que eu entendi que o Guga queria fazer, é porque o chefe tava sem apetite no início, e aí o chefe teve que puxar um pouquinho mais a dieta, pra ele começar a sentir fome e poder fazer as refeições, aí, basicamente, ele começou comendo menos, aos poucos a fome dele foi aumentando e o Guga foi incrementando caloria no cardápio, botando mais comida, mais comida, aí ele comendo mais, treinando melhor, ele foi aumentando, só que agora não tem mais espaço pra ser inconstante, agora é 19 semanas pegado cada semana. E aí, olha, até essa parte do treinar melhor, é uma coisa que tem que parabenizar, porque, olha, toda a vida que a gente treinou junto, cara, esse cara reclamava de doido, de isso, aquilo, gostava de reclamar do treino. Com vocês, deixa eu conversar com vocês, vem, treina pauleira, sangue no olho e tá fazendo. O que que, assim, ó, o joelho, cara, porra, incomoda, mas vamos ser sinceros, dos males o menor, porque se fosse o cotovelo, o ombro, talvez agora atrapalharia demais. Dá pra, ele foi na Simone, na médica, vai fazer as medidas que precisa ser feita e dá pra ir adaptando, o que a gente mais sabe fazer, o Felipe, principalmente, é adaptar essas lesões, desconforto, mesmo pra manter o treino numa performance alta ainda, né? Isso, ele tá em boas mãos. Tem muita opção também aqui de máquina, de ferramenta pra gente poder trabalhar também. Se fosse uma academia um pouco mais limitada, é complicado, porque, tipo, ou o cara agacha, ou o cara faz um leg press não muito anatômico, às vezes o cara não tem pra onde ir. Então, aqui não é o problema. Eu consigo treinar muito bem aqui com chondropatia grau 5, lesão pré-artrósica e tudo, né? Cara, é isso, velho, assim, ó, eu, eu, é, eu sugeriria que a gente pudesse se ver semanalmente, mesmo que não fosse gravar, porque pra gente poder colocar meta, tipo assim, toda semana a gente tem que ter uma evolução, toda semana, não pode aceitar mais que não, entendeu? Mas, assim, tá maior, tu tava com quantos quilos na sua vez que eu te vi? 80, 79. Porra, 79, tá com 87. 88. 88. Porra, é quase 10 quilos, porra. Porra, é 9 quilos, por isso que ele tá maior. Tipo assim, ele não ganhou 9 quilos de músculo, só que, porra, tá bem mais preenchido, entendeu? Cara, eu não sei se é pressão minha, mas ele ganhou muito braço. Você sempre ganhou braço? É, ele ganhou muito braço, tipo... Ah, porque o braço é pro suporte dele, a estratégia é bater em costas, que é o que mais precisa, peitoral, clavicular, e aí vem no terceiro momento o ombro, né, que já vai ser trabalhado. Não sei se você vai falar comigo, mas eu não costumo, eu não costumo ser tão específico quando a gente fala, assim, de precisa melhorar o peitoral superior. Eu acho que tem que cair na porrada no peitoral, porque tem um pouco do formato dos músculos dele. Sabe aquilo que a gente fala de costas, quando quer melhorar a dorsal, as pessoas falam, remada ou puxada, cara, se tu desenvolver a dorsal como um todo, ela não vai crescer só pro lado ou só pra trás, ela vai desenvolver, né. Da parte funcional. Isso é uma parada de parabéns que eu tinha que dar bem, como eu falo, a parte do treino, ele era muito miguezeiro, chorou, mas caramba, tá fazendo bem pra cacete. É, o movimento discutiu e acertou e foi vendo, porra, sumiu a dor, não tava só, pum, e a técnica foi melhorando. Então, o desenvolvimento como um todo, mais simples, porque o que ele quer ali é o clavicular fica mais atrás, já que tem mais massa embaixo ali, e braço, tu viu, né, a gente não fez, eu mandei ele fazer, mas, peito, costas, membro inferior, peito, costas, mando inferior. Ontem, quando eu chego em casa do treino, uma das coisas que a gente deu parabéns pra eles foi isso, pô, eu formo de braço e deu um tos, que do nada salto isso, pô, tá aí treinando o braço, cara, como é que pode? Fazer o braço. Pô, Felipe, eu, eu investiria em exercícios de peito, tipo, não muito só pra, não só esse lado, eu tô falando questão técnica, só de assornamento, curva. Eu faria, tipo, treino, treino completinho, né, não é isso? Dois supinos, um dos fixos, um cruzouro, não tem? É, só que daí entra o quesito técnico, o outro tem... E as cortes não, cara, não é possível ter a melhorar. Eu posso melhorar, tá, assim, é... É o que você mais gosta de treinar. Tá fazendo o pós-anamoral ainda? Olha pra gente ver. Mas, é, mas o pós-idão, a gente não treinou o pós-idão, era isso aqui mesmo. Aí o Felipe Lutava me ensinando pra dar o passe, girar aqui, e falavam... Quando fizer essa pose, a gente não tá te vendo diferente, tá bem de costas, então, isso, levanta, isso, levanta mais assim, levanta mais o peito pra gente poder te ver assim, isso, aí desfratei, desse lado, desse, isso aí tem que fazer depois, ó, mesmo tendo piorar a qualidade, cara, teu abdômen tá aparecendo uma exposição, tá aparecendo uma densidade cóstica desde baixo, piorou a qualidade, mas tá bem pra caramba, eu achei nem que, eu não achei nem que piorou a qualidade, eu achei que, como ele ganhou muita massa, acaba ganhando um pouquinho de gordura junto, sabe, mas como ele tava assim, zero, parece que embaixo tava um pouco mais, mas como, mas pra fazer agora é super aceitável, se tivesse faltando, tipo assim, 10, 12 semanas, até, assim, até daria, mas aí teria que apertar pra caramba, eu não sou muito a favor dessas coisas assim, dessa super restrição, assim, eu acho que a coisa feita de forma gradual consegue preservar mais a densidade e a massa muscular, sabe, por exemplo, se o chefe chegar num ponto que o Guga tiver que restringir demais a dieta dele, ele vai perder performance no treino, aí os pontos que ele precisa ser trabalhado, ele não vai conseguir performar, porque daí o Felipe vai puxar a intensidade, ele não vai render, entendeu, então acho assim, ó, que daria até pra conversar com o Guga, depois vão conversar com ele pra ajustar os dias que ele for treinar peito e costas, tentar fazer um haste calórico um pouquinho maior, e talvez periodizar o treino dele de acordo com os grupamentos musculares, o treino de peito sempre vindo depois de um descanso, ou também antes de um descanso, entendeu, a gente periodizar o treino de acordo com as ênfases dos grupos musculares, ter o descanso, não simplesmente fazer 3 pra 1, 4 pra 1, 5 pra 1, fazer os descansos de acordo com os grupamentos musculares, porque daí ele puxaria um treino assim, peito e costas, descanso, e aí, entendeu, ou faria tipo um descanso, depois retomaria com o peito, entendeu. Então, pai, coi, uma pergunta pra vocês dois, nessa linha evolutiva que o chefe tá vindo, a meta, o plano aí, acontece cada um profissional, né, você acha que é um sonho bem distante, ou tá mais próximo do que a gente imagina? Cara, é... Pode bater em relação ao esforço dele. Assim, ó, eu acho que ele vai ter que rever as prioridades dele, porque o meio profissional é mais competitivo do que essa rotina que ele enfrenta hoje aqui, entendeu, Eu acho que é um pouco. Ah, só que assim, isso é uma decisão que cabe a ele, porque assim, é... Pra ele conseguir performar da forma que a categoria profissional exige, ele teria que, talvez, isso demanda uma prioridade maior. Ajudicar de muitas coisas, né, profissionais que estão interessados. Aí teria que rever, mas assim, eu acho que o chefe teria a capacidade de se preparar muito bem pra um campeonato pro qualifier, né, tipo assim, pro qualifier seria brigar pelo pro card. Sim, é o qualifier que dá o título pro card. É, eu acho que ele tem condições dele, primeiro ele vai ter que competir no campeonato regional, próximo aqui, a gente vai todo mundo lá na barca lá torcer por ele, depois ele vai pra São Paulo, né, como é São Paulo? Então, o objetivo, o que podia falar é sempre o dia da escolha, é, aí sim, aí brigar por um próprio rifai, mas aí é onde o chefe dele vai ter que estar bem mais encaixado, aí já pensando profissional, acho que é premeditado falar de profissional. É, eu tô respondendo o que ele perguntou, acho que seria premeditado, vamos falar mais de um objetivo assim, seria premeditado pensar em profissional agora, mas, cara, o próprio qualifier brigar pelo pro card daria, mas vai ter que, por isso que eu acho que esse campeonato regional vai ser um campeonato que é legal de avaliar em cima do palco, e depois ele tem mais um tempo pra tentar encaixar melhor o shape, o que eu disse, cara, o chefe, ele responde muito fácil, muito fácil. Por isso que eu fiz a pergunta, porque todas as vezes que a gente preparou ele, que participei de preparações junto, perdão, que eu preparei, tava junto com ele nas preparações, a gente sempre viu uma linha de evolução muito boa com o chefe fazendo assim, é, entretanto, tapando o buraco, entendeu? Se o chefe desde cara não tinha tempo, ele falou, ah, não, exatamente, porque a gente tava competindo, tava gravando, fazendo live, fazendo um monte de coisa, e você tapando o buraco chegou muito bem, entendeu? Meu ponto é esse, a pergunta que ele fazia, pelo menos, exatamente, tu acabou de responder, pro profissional, não daria pra seguir, sapar buraco, não daria, exatamente. Eu sei que eu dediquei pra ele no começo, que ele é responsivo, assim, quer dizer, com pouco faz muito, né, então eu olhava lá, ridículo, fazendo supino, explicando a técnica, ele com supino 20 em cada lado, hoje ele tá, já subiu com 40 lá, mas com a técnica, então assim, o lado bom disso, que eu falei, pô, com 20, tu tava tendo essa melhora, então beleza, com 25, 30, então o cara tem que ganhar. Quando puxar, lembro desse cara que tem que puxar, né, exatamente. A única coisa que eu queria é que o chefe mesmo, que ele priorizasse o pro card dele, que ele não parasse com o Uber no Jabá, que eu acho muito legal. Dá pra fazer, dá pra fazer sempre. É uma manitinha. Sem camisa, fazer roupa sem camisa. Já desenrola o card de mais tarde, junto. É, eu acho que prioridades continuam sendo as mesmas. Há prioridades, costas. Trabalhar a prioridade, é difícil, tipo, a gente fala prioridade, mas é difícil conseguir... Sabe o que é? Com certeza costas, porque a linha de frente tem a definição de abdômen e tal, beleza? Mas costas é o mais difícil bater, que é o que a gente tá fazendo, tá tudo bem? A gente tá gostando de treinar, a gente tá tendo capacidade de treinar, a gente tá sentindo, então tá no caminho. Mas sabe o que é o meu problema aqui, pra deixar pra rapaziada? Um dos motivos que eu parei de querer competir, etc, eram limitações. Graças a Deus, você consegue sanar isso aí 100%, beleza? Aí o que aconteceu? O joelho. Então eu tô adaptando ainda muitos movimentos que ele me viu. Não consigo com o carro do medo, e aí beleza. Aí o que vai acontecer? Eu só posso treinar peito e costas, peito e costas, peito e costas, peito e costas. Não, passou o processo agulho, agora já dá mais peito e costas, desculpa Felipe. Eu te interrompei mais peito e costas, é o que você treinar mesmo. Mas eu só vou treinar isso, é chato pra caralho, entendeu? Não, aí tem que fazer o que deve ser feito. Enxuga a lágrima, correio, enxuga a lágrima. Espera aí, a lágrima tá indo mais embaixo. Mas é muito foda, porra, essa porra dessa perna, ó. Calma, calma, calma. Isso aí agora, a partir de agora, a gente já tá liberado pra fazer reabilitações aqui. E treino, tem bastante coisa pra fazer, tem caneia posterior. É que ficou resquício do medo aqui da... O bicho tá descendo de casa com medo ainda, coi. Tu tá no meu joelho, tu sentador? Caraca, tu tá preocupado com o que eu tô te falando, é só preocupação, cara. Tô jogando do teu lado, cara. Eu consigo encarna a perna? Não. Então, é isso que eu tô dizendo, a partir de agora, que já reduziu a inflamação, já vai dar pra fazer movimentos, entendeu? Já tem que fazer. Porque senão tu não faz, o quadro fica pior. É aí que dói, entendeu? Começa a fisioterapia hoje. Vai faltando congruência articular. Aí tem que falar contigo pra ver mesmo. Não, isso tu vai fazer aqui também. Faz algumas sessões, beleza, mas tu vai fazer aqui. Cara, tem muita coisa que eu tenho que fazer, né? Tem muita coisa que dá pra fazer aí nessa perna sem precisar mexer. Mas o que eu tô dizendo é tipo, eu já era tão limitado que eu só planeava treinar peito e costa e perna. Aí agora a perna não dá pra treinar forte, porque isso ajuda bastante no chefe da perna. Não enxerga assim, não é limitação. É porque teu braço tá bom em relação às outras coisas, e tu tem mais tempo pra treinar o que precisa, que é costas. Treinar costas três vezes na semana, que ótimo. Não acha isso ruim. É o que tu precisa? Não tem que perder. Eu vou fazer. Eu falei no começo da coisa. Eu vou ser campeão, pô. Eu vou fazer o bagulho todo. Fechou. Vamos trabalhar hoje a peito. Treino com ele. Um trampeto? Uhum. E eu quero dar um treino de costas contigo também. Tá bom. Alinha com o Felipe como é que tá os horários. Isso vai padronizar também. Eu já falei desse início da tarde. Vou treinar quase sexta-feira. Se você quiser final de 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 sexta-feira, podcast. Ah, podcast. Já vou dar spoiler. Pode dar spoiler? Hã? Pode dar spoiler podcast? Pode, pode. Ó, sexta-feira, rapaziada. Mas tu chamou podcast não, então a gente vai no podcast dele. Sexta-feira, só o seu horário. Já sabe o horário? Cara, eu tava tentando falar, alinhar com o Léo, pra gente fazer sexta-feira mais assim, no horário. horário do almoço, assim, duas, não tá? Perdi? Pode ser. Ah, tipo assim, medir duas, uma, depois a gente... Vocês vão acompanhar no Instagram, então, tá, rapaz? Sexta-feira de olhar no coisa, no podcast do Edu, e é isso, tá? Então, não tá tudo perdido, tá mais ou menos, né? Tudo perdido o quê, meu amigo? Você tá voando, você tá com um correio no teu lado. Não, deixa de mentir. Leva a luz pra eu correr pra te encontrar. Você tá com faixa preta tirando um onda, o chefe tá chegando. A gente vai botar você no palco brilhando, cara, tem tempo ainda. Anima essa cabeça, foca no objetivo que você vai forrar, moleque. Tá quietinho ele, oi. Você conseguiu medir o garoto, cara. Você conseguiu fazer o Thiago ficar quieto. Primeira vez que eu ouço isso, cara. É que eu acho que quando eu fico olhando pra ele sem falar nada, a gente fica... Claro, eu fico. Ele fica, ele fica, ele tem um timer. Não é? Não é? Não, você também não acha. Ele fica ressabiado, hein? Sozinho, conversa com ele mesmo. Se gostou, estrala o ar. Meu cunhado, meu cunhado. Vai. Vou finalizar o vídeo também. É isso, rapaziada. Se gostou, João gostei, comenta opinião. Não deixe de se inscrever no canal. Vemos vocês em breve. Valeu, falou e fui! Se inscrever no canal! Comentário no canal! Sim, atrasou, e瞳ita! E equilibrar no canal! No canal de canal! E agora a gente vai treinar peito com correr, então o próximo vídeo do canal é um trio de peito com correr, tá, Mêncio? Então, deixa nos comentários o que achou aí e vamos embora, né? Apenas o começo aí da jornada, tá, show? Rapaziada, voltando aí, eu sei que a gente finalizou o vídeo, mas tô voltando só pra pedir uma coisa a vocês, ó. Ontem, depois da avaliação, a gente treinou, né, como eu falei em um vídeo. E daí o Correia postou, ó, o Eduardo Correia, tá, postou a foto, a gente lá que a gente tirou pra thumb e a foto ficou da hora, tá? Então eu vou pedir pra você ir lá no Insta do Eduardo Correia, nessa foto lá, comenta, Mêncio, manda energia positiva, manda comentários positivos, fechou? Conto com vocês aí, hashtag paz, manda só coisa boa, só, tá ligado, good vibes, tá, fechou? Ó, nove da manhã, cardiozão de jejum, vamos dali, tá? Começou o bagulho, o bagulho já começou a fazer, valeu, mas agora vai ficar doido, ó. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.